O segundo motivo que uso a palavra, senhores, é extremamente preocupado com a liberdade de opinião que ocorre em nosso país. Todos estão acompanhando as discussões com o empresário estadunidense Elon Musk e o ministro do Supremo Tribunal Federal. Senhores, como já disse aqui N vezes, o problema é de origem, de gênese. Por quê? Porque nós temos um inquérito ilegal, inquérito das fake news. Este inquérito já tramita, senhor líder do governo, há cinco anos. Quando um inquérito, na prática, senhores, é 10 dias réu preso, 30 dias réu solto. Isto é inquérito policial. E lá é um inquérito judicial, deputada Márcia. O inquérito judicial nunca é bem visto em Estado Democrático de Direito. Por quê? Porque a função do juiz é julgar, não é investigar, não é apurar fatos. O juiz tem que estar equidistante das provas. E, sentado em uma mesa, decidir, de acordo com as regras do ordenamento jurídico. E este inquérito ilegal iniciou a pedido do ministro Dias Toffoli, que, sem ter feito a distribuição, determinou discricionariamente que o ministro Alexandre de Moraes assumisse a presidência desse inquérito. Independentemente, então, do que já passou, pedimos que este inquérito seja exaurido, seja encerrado. Porque não é possível que nós dependemos de um empresário conhecido mundialmente para trazer a realidade do controle ilícito de informação no Brasil. Nós já temos no ordenamento jurídico um conjunto de regras que funcionam através da justiça de primeiro grau. Ora, temos um delegado natural, um juiz natural, um promotor natural. Quem se sentir preterido por calúnia, injúria e difamação, vá numa delegacia, faça o boletim de ocorrência. Quem quiser tirar uma rede do ar, que procure um juiz de primeiro grau e demonstre ali a situação fática. Só que haverá contraditório e ampla defesa. Então, este inquérito ilegal tem que encerrar e precisamos viver a normalidade no Estado brasileiro. Fica aqui, então, o meu repúdio ao inquérito das fake news, denominado pelo ex-ministro Marco Aurélio de Inquérito do Fim do Mundo.